Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje eu quero estar comunicando a todos vocês que houve uma atualização no servidor de RGH Online XB Network, tá? Bom, galera, é o seguinte, essa atualização traz de volta o modo NoKV completamente free, para você poder colocar o seu RGH na live totalmente de graça. Vale lembrar que o servidor ainda está correndo em free mod e no futuro, possivelmente, esse servidor possa sim se transformar em um servidor pago, tá? Já tem mais ou menos uma expectativa de quanto irá custar os dias, né? E também o lifetime para que você possa conectar neste servidor. Essa só é uma estimativa, nada 100% confirmado ainda, porém, você poderá utilizar 100% o servidor de forma gratuita, inclusive o modo NoKV. Eu vou demonstrar aqui para vocês o que traz de diferente nessa versão, nessa atualização e também no visual. Lembrando que eu estou deixando aqui embaixo na descrição esse vídeo que eu estou passando aqui de fundo para vocês e também os arquivos atualizados, tá? Bom, da primeira vez que você introduziu os arquivos, mesmo que você já tenha utilizado de forma anterior, o seu console irá reinicializar, tá? Você irá ver que mesmo retornando ali, ele irá retornar sempre em modo offline, como você pode perceber aí no avatar. Bom, é sempre importante você verificar se você está conectado ou não ao servidor. Apertando a bolinha do meio, verifique que eu estou completamente com o console banido, tá? Então, para provar isso, eu vou até fazer uma configuração e um teste de rede direto com a Xbox Live para poder provar para vocês que eu estou realmente com o console totalmente banido, tá? Assim, vocês poderão confirmar que o meu console está banido e basicamente eu não estou fazendo nenhuma mutreta. Ali mesmo, com o console banido, é muito simples para que você possa ativar. É só apertar a bolinha do meio aí do seu controle e basicamente, após isso, entrar no menu exclusivo do XB Network, tá? No caso aí, é XB Network Menu. Sendo assim, é só você ativar aí o modo NocaV, é só apertar o A em cima dele para que ele possa ficar preenchidinho ali, tá bom? Feito isso, observe que automaticamente o seu console irá reinicializar e quando ele voltar, automaticamente você mudará o status ali do seu console de modo Offline para o modo Online, tá? Pode verificar e basicamente essa é a principal mudança, tá? E agora não é mais gerado nenhuma KV no seu dispositivo, tudo fica no sistema do servidor. Então você observa que basicamente eu estou totalmente conectado ao servidor, você poderá conferir aí apertando a bolinha do meio do seu controle quando utilizar o servidor, que estará no modo NocaVaultMod, tá? Para poder provar para você que está sim utilizando em FreeMod o servidor e não está utilizando nenhuma KV para você poder navegar online, tá? Esse é um ponto importante e como prova, para provar para vocês que eu estou realmente conectado à live, eu estou também testando aqui a conexão novamente com a Xbox Live para você ver que tudo vai passar tranquilamente aí, sem nenhum problema, tá? Como você pode ver aí, ó, passou 100% e claro, o modo NocaV vai estar ativo para você completamente de graça agora e basicamente o servidor teve não só mudanças, mas também melhora para suportar mais pessoas, tá? Tudo isso você vai encontrar nessa nova atualização do servidor XB Network, o link está aqui embaixo na descrição. É só você pegar os arquivos e colocar aí na raiz do seu dispositivo. Os arquivos estão separados, tá? Para você que não tem HD interno e quiser utilizar via USB, os arquivos estão anexados na pastinha USB. Se você só tem HD interno e quer utilizar os arquivos na raiz do seu HD interno, use os arquivos da pastinha HDD, tá bom? Bom, então é isso aí, galera. Caso você queira ver e rever esse vídeo que eu acabei de produzir para vocês aqui de fundo, o link do vídeo exclusivo também está aqui embaixo na descrição. Você pode ver e pode comentar e fazer aí o que você quiser. O importante é que você aproveite aí todo esse conteúdo de forma gratuita, tá? Bom, então é isso aí. Aproveite agora o modo NocaV realmente de volta e totalmente funcional e coloque agora mesmo seu RGH online, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!